O nosso mambo tinha começado torto Mas do teu lado encontrei meu conforto, meu amor Sempre procuras te mostrar que comigo queres ficar Sem se importar com o que podiam dizer Onde eu for dormir tu dormes, onde eu for comer tu comes Bem ou mal, só querias estar do meu lado Onde eu for pisar tu pisas, não perguntas nem hesitas Sempre foste o sujeito que complementava o meu predicado Não tenho nada, mas um dia eu vou ter E tudo o que mereces amor eu vou te dar Sou do teu lado, eu consigo me ver Estando aqui contigo nada mais me falta Não tenho nada, mas vem sem mim o brilho que ninguém mais via Bocas não queres ouvir, só que está perto de mim Saíste da tua vida pra viver na minha É mamãe, é mamãe, é mamãe, é mamãe Com tu mulher, ai, com tu mulher, ai Que o dinheiro não compra É mamãe, é mamãe, é mamãe, é mamãe, alemãe, é amor É mamãe, é mamãe, é mamãe, é ande minha Eh mamãe... Eh mamãe... E onde é mamãe a panananga? Tu és muito mulher...